Oi, Rede! Eu sou a Bruna, sou a CIPI, audite de Eiras aqui no Rio de Janeiro. Eu sou a Neste Maker Education, audite da Base 2018-1. E eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre os nossos subprodutos de IGT. Então, eu vou falar sobre um pouquinho mais especificamente cada um dos subprodutos e um pouquinho também sobre os nossos subprodutos. Então, hoje a Ezequiel no Brasil trabalha principalmente com cinco subprodutos Então, a gente trabalha muito com BA, Teaching, TI, Marketing e Engenharia. E aí, falando um pouquinho sobre cada um deles, o primeiro BA, ele é o nosso subproduto mais amplo. Então, por exemplo, as oportunidades para a área de vendas, para BD, para Finanças, para RH. E isso também faz com que a nossa gama de cursos e de destino seja bem ampla. Então, pessoas com experiências em Economia, em Finanças, em Administração, em RI, em Psicologia. E também podem realizar o IGT na Colômbia, no México, na Índia, na Hungria, no Panamá, na Turquia, no Vietnã. Então, é o mais amplo de todos. E aí, Teaching, ele é mais específico principalmente para estudantes de Letras, Pedagogia ou então em alguns outros estudos específicos, como Engenharia e Arquitetura. Porque nós temos dois ramos de oportunidades. O principal é ensino de idiomas, então diferentes idiomas para diferentes cidades. E também ensino em colégio, principalmente para Ciências Naturais. Professor de Biologia, de Ciências Exatas, Matemática. E aí, os destinos são principalmente Turquia e Vietnã, com algumas vagas na Colômbia, Egito, México e Peru. TI, principalmente para pessoas de Ciências da Computação, de Engenharia de Software, onde as nossas oportunidades são principalmente na área de desenvolvimento e de programação, mas algumas também são para suporte técnico e atendimento ao cliente. Os principais destinos estão na Dara e Alemanha, principalmente. E também algumas áreas na Hungria, Índia e México. Marketing, também diferentes formas de oportunidades, principalmente para Marketing Estratégico e Inbound Marketing, mas algumas também para Project Management e Sales. Os principais cursos estão o pessoal de Administração, Comunicação, Marketing, Propaganda e Jornalismo. E os principais destinos, México e Índia, principalmente. E algumas vagas na Turquia, Alemanha, Panamá e Egito. Engenharia é muito, muito pontual, então não tem as famílias sobre o produto foco, porque as vagas são bem, bem, bem reduzidas, mas quando elas aparecem, elas são principalmente de Product Development, então desenvolvimento de projetos, e algumas de Teaching, guia específicas para universidades. principais cursos, então, Engenharia de Software, mais voltados para TI, Engenharia de Produção, Robótica, Química e Ambiental. Os principais destinos, Turquia, Índia, Egito, México e Europa, de uma forma geral, com os nossos Global Partners. Então, nós tivemos o projeto com a Electrolux, ano passado, e aí tem a ITA como uma grande Global Partner, mas que as vagas aí, então, sejam principalmente para pessoas da União Europeia, eles também estão expandindo, e podem ver que aconteça um novo projeto, como foi da Electrolux. E agora, falando sobre o nosso supply, tem uma comparação bem interessante, entre países e países estranhados com principais suppliers. Então, por exemplo, temos aí top 5, país, Índia, Colômbia, Hungria, Alemanha e Canadá, e se a gente desmembra Tata, da Hungria, Tata, da Índia, e Serling, da Colômbia, isso muda. Então, a Índia continua sendo nosso top 1, mas o nosso top 2 passa a ter a Tata, e a Colômbia some do top 10. Então, praticamente, todas as vagas da Colômbia são 5 a Sandrin, assim como a grande maioria das vagas da Hungria, são 5 a Tata. E aí, a gente tem a IDHL aparecendo também no nosso top 10. Então, como a gente trabalha bem, não só com países, mas também com essas entidades. E aí, um geralzinho de cada um dos nossos supplies, Índia, temos vagas para todos os subprodutos, mas a gente encontra muitas dificuldades de vistos desde a metade do ano passado. Colômbia, principalmente, vagas de vendas e teaching, onde a maioria delas são na Southland, Canadá, principalmente, vagas de TI, mas eles são um lugar onde tem o process time um pouquinho mais demorado, em comparação com os outros países, Turquia e Vietnã, principalmente, vagas de teaching, Alemanha, TI e Business, principalmente para Product Management e Finanças, onde a grande maioria das vagas também são para a DHL, Hungria, BA, praticamente, e um grande apoio da Tata. México, a gente tem BA, Engenharia e TI, normalmente em grandes empresas, e a gente também tem dificuldade de visto alguns CLs, não conseguem tirar esse visto para mais de seis meses, então, não tem como trabalhar com os países. E é isso, gente. Espero que vocês acabarem aqui no nosso testezinho sobre os principais subprodutos do GT e aproveitem a NEC. Beijinhos!